Dizer adeus Se a gente gosta de alguém Nesta ansiedade Quem parte leva saudade Mas na verdade Quem fica saudades tem Dizer adeus Que tristeza Meu coração chora e reza Mas não te peço piedade Tu vais partir Fiquei triste Meu coração não resiste Quero dizer-te a verdade Podes partir Sem ter dó Porque eu amor não estou só Ficou comigo a saudade Tu já lá vais Pelo mar fora Se agora Se agora a minha alma chora Mais é de sofrer depois Sei que me adoras Mas tu és homem Não choras Se te demoras Deixa-me chorar pelos dois E olhando as ondas Do mar Eu fico inquieta A rezar Ao Deus em que tu não queres Ao Deus do céu Verdadeiro E peço ao mar Traiçoeiro Que emenda o mal Que me fez Meu amor não Desespera Desespera Meu coração fica à espera Que o mar te traga Outra vez sehen tchau Se tem